Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série sobre clique? Eu vou terminar nesse vídeo, então a gente vai falar de outras coisas nos próximos. Chega de linha de comando, né? Mas vamos falar mais um pouquinho de clique aqui, porque é bem, bem legal. Aqui, veja, lembra da operação matemática aqui? Ela pode ser add, sub, mu ou give, não é? E se o cara passar outra coisa, o que vai acontecer? Se ele vier aqui, ao invés de sub, ele passar, por exemplo, exp. Uma operação desconhecida aí, né? E não acontece nada, não dá erro, nada, porque meu código não tratou isso, tá? Então, tem um tipo aqui que eu posso usar, aqui um type, que é igual a clique.choice. E aqui, para a choice, eu vou passar uma lista com os valores possíveis. Então, vamos lá. Add, sub, mu e give. Então, veja só. Vou chamar com sub. Funcionou. Vou chamar com exp. Olha lá. Valor inválido para op. Exp, exp não pode. Você tem que escolher entre add, sub, mu ou give, tá? E se eu chamar menos, menos help, tá lá. Ele mostra aqui os valores possíveis, legal? Então, pode ser add, pode ser sub, pode ser mu, pode ser give, não pode ser exp, tá aí, ok? Ah, tem um outro negócio que é interessante aqui. Deixa eu fazer uma outra. Import, click, click.command. Se o name é main, ask. Desse jeito, tá? Então, só fazendo isso, eu já posso chamar askpy, posso chamar askpy menos help. Ele não tem opções, além de menos help, tá? Não recebe argumentos, nada disso, né? Então, vou fazer esse troço aqui, receber um argumento agora, que é o name. desse jeito, tá? E aí, arroba click, ponto option, menos, menos name. Assim. Então, agora, se eu só chamar ask, ele vai dar um high known, nome, mas se eu puser meu nome aqui, vai meu nome no lugar. Mas eu não queria que ele chamasse assim, né? Com high known, né? Queria que ele me perguntasse. Então, vamos fazer assim, olha só. Prompt igual a true, desse jeito. Então, olha só, vou chamar python ask, né? E ele pergunta lá, name, qual é o name? E aí, executa meu código, legal? Então, eu posso passar menos, menos name, ou posso simplesmente chamar sem isso. E ele vai perguntar, ok? Se eu chamar o help, tá lá, olha só. A opção não é obrigatória, mas eu posso passar menos, menos name e o texto ali, ok? Também funciona. Claro, posso pôr um help aqui também, né? Ok? E aí, vai aparecer aqui o texto que eu pus lá e tal. Beleza aqui? Bom, digamos que eu queira perguntar uma senha, né? Então, eu posso fazer assim, olha só. Arroba clique ponto option menos menos passwd password. Desse jeito, tá? Então, o sujeito chamar assim, não vai entrar a senha, mas a senha tá lá, olha, ela é opcional, você pode passar uma senha. Aí, eu quero transformá-la num prompt. Então, a gente pode fazer assim. Opa! Desse jeito. Ele vai pedir a senha se eu não passar. Opa! Prompt igual a true. Aí sim. Ao invés de true, é um negócio que eu esqueci de falar. Aqui pode ir a mensagem de prompt, ok? Ah, não precisa do dois pontos. Você viu ali, tá sobrando. Tá lá. Your password. E aí, eu digito a senha. Só que a senha tá aparecendo aí pra todo mundo, tá vendo? É bem ruim desse jeito, né? O cara, pô, ver se você tá do lado de alguém, tá digitando, a pessoa tá vendo a sua senha, tá? Então, a gente pode vir aqui e passar um parâmetro hide input. Se hide input é true, na hora que ele pedir a senha, você vai digitar e a senha vai estar lá, mas não aparece na tela. só pra gente confirmar se a senha tá lá mesmo. É claro que você vai fazer um programa que vai imprimir a senha logo em seguida, né? Você não precisa disso. Só pra gente testar aí, ok? E, puxa, e se o cara errar a digitação da senha, você tá criando um usuário e tal, né? Será que eu podia pedir pra ele repiquir a senha? Eu posso passar dois parâmetros, né? Põe a senha, repete, depois eu confirmo e tal. Mas essa é uma lógica comum. Então, o pessoal do click já implantou isso pra gente. Eu vou aqui, vou colocar aqui confirmation Confirmation Input True Não é assim. Ah, não. Confirmation Prompt. Acho que é desse jeito. Vamos ver. Isso, é isso aí. Repeat for Confirmation. Tá lá. Se eu repetir mas puser errado Ok, ele... Opa, tá errado aí. Ok. Como é uma lógica comum, um monte de softwares fazem isso. Então, o click já implementou. Tá bom, o vídeo tá ficando longo. Eu falei que ia terminar, mas não vou terminar. Vou falar mais amanhã de click. Amanhã eu vou falar de arquivos, tá? Eu tinha prometido pra hoje, mas o vídeo já tá longo, já. Já mostrei bastante coisa e aí você precisa ter um tempinho aí pra você experimentar também, aprender a usar. Então, amanhã eu falo de arquivos no click. E é isso aí. Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Clica no joinha, dá like, se inscreve, compartilha com os amigos. Não esquece de divulgar o nosso canal aí pra gente ter cada vez mais gente aprendendo essas coisas aqui. E deixa seu comentário. Diz aí o que você tá achando. Isso é ouro pra gente. Beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau! Legenda por Sônia Ruberti